Ele já ganhou! Não fale mal do meu prefeito, ele já tá eleito e não tem jeito Desde o primeiro dia da campanha o outro lado é desespero Pode falar o que quiser, mas o meu prefeito já ganhou Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Não fale mal! Ligo, feijão, bonito e gostei, não! Ligo, feijão, bonito e gostei, não!